Bom, quando você termina de instalar o equipamento, você liga na tomada e vai aparecer essa tela e eu vou ensinar como você botar na tela de sintonizar o satélite se você está sem sinal, se ele ficar sem sinal, alguma coisa e você quer verificar se tem sinal ou não essa é a única forma de você fazer, verificar se tem sinal ou não na antena, então no caso aqui eu estou ligando ele a primeira vez, ele dá essa tela aí se você estiver sem sinal, ele vai dizer que você está sem sinal mas não importa, você vai fazer a mesma coisa, você vai apertar um código, esse código eu vou deixar na descrição e aí ele vai para essa tela se você tiver sinal, ele vai te dar aqui a qualidade do sinal e a força do sinal se você não tem nada, provavelmente o problema deve ser na sua antena ou no cabo você faz a correção e ele vai voltar o sinal normalmente então esse é um pequeno vídeo só para mostrar como entrar nesse setup e aí e aí Vamos lá.